Olá, olá, papais e mamães, fathers and mothers, crianças e crianças, kids and children, welcome to the Pique-Esconde! 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 1, 2, 3, Salvo Mundo! 1, 2, 3, Salvo Mundo! Pique-Esconde! Pique-Esconde! Aê! Finalmente chegamos no último capítulo, sobre brincadeiras de criança. E no programa de hoje, o Hadouken vai rolar solto, pois também falaremos sobre videogame. E aí, você deixa seu filho ou sua filha jogar Fortnite muito tempo? Será que isso é bom? Ou você que agora é pai, lembrou da voz da sua mãe dizendo lá no fundinho, Junior, desliga agora esse videogame. Essa porcaria estraga a televisão na sua cabeça, hein? É, meu querido. Belos tempos de chinelada de Havaiana, não é? Então bora lá escutar mais uma Nesca. Vai, DJ, aperta o play. Eu vou querer levantar uma polêmica agora e eu quero ver se nossos queridos ouvintes também vão concordar, se vão discordar em relação aos videogames. Afinal, nós crescemos na era dos videogames, nós que somos pais, hoje em dia crescemos com o desenvolvimento dos videogames, dos jogos tecnológicos, e nós conseguimos conciliar tanto as brincadeiras de ruas como os videogames. Você é a favor? Você é contra? Diga lá, querido professor Diego. Eu adoro videogame. Eu acho muito legal. Eu acho que é um jeito de brincar diferente. Muita gente costuma falar assim, das habilidades, disso, daquilo. Tente trazer um pouquinho para neurociências. Tudo que a gente faz é uma habilidade que a gente está desenvolvendo, mas não necessariamente a gente consegue fazer a transferência de conhecimento. Então, se você defende o videogame, por exemplo, alegando que ele vai dar uma habilidade de motricidade fina, ela está dando para o joystick. Você não consegue fazer, ou melhor, não dá para mensurar se aquela habilidade ele consegue trazer para a escrita na escola. Então, isso é uma coisa. Como nós estamos falando do brincar, aí brincar muda tudo. Eu acho que é muito legal. Eu jogava Atari. Eu joguei Itália Jogo. Eu joguei Master System, que era o que eu tinha. E era tudo 2D. Era tudo alguma coisa assim, gráficos diferentes. Hoje, meu filho, ele tem um PlayStation 4. Olha, eu vou jogar com ele. Eu joguei Street Fighter do Super NES. Você fazia calo no dedão para tentar dar a doken, para tentar fazer as coisas. Você tem agora essas bolinhas desse joystick. Quem jogou sabe que dar o pilão do Zangief era uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu tomo um couro do meu filho jogando com o Zangief, porque ele dá pilão, dá especial, não sei o quê. Eu falo, está aqui nos Hadouken, não funciona mais. Mas eu sou a favor, sim, do videogame. Eu acho que é uma forma de brincar muito legal, sozinho, em dupla. Hoje em dia, até em quatro pessoas, multiplayer, que você consegue jogar. O que é perigoso, entre aspas, é o tempo de exposição à tela. E agora, o que é mais perigoso ainda é os jogos com conexão à internet. Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que selecionar. E não tem muito como falar, eu deixo isso, eu deixo aquilo. Porque cada família tem seu jeito de deixar brincar. Então, eu posso deixar, por exemplo, o meu filho jogar Need for Speed, jogar Crash, jogar Street Fighter, e não deixar ele jogar jogos que têm Days Gone, ou Call of Duty, jogos de tiro, mais próximos da realidade. Eu não quero essa exposição. E tem pais que nem esses, tipo, Fortnite. Fortnite é um jogo de disputa, mas é um jogo mais comum, que está na moda, está sucesso. E eu vou falar uma das coisas que me preocupam, porque eu passo por isso. Do mesmo jeito que quando a gente via televisão, e entre os intervalos comerciais, nos intervalos comerciais, existiam a super exposição aos produtos. Ah, compre a casinha do Batman, a boneca que chora. Você tem isso dentro de um videogame constante. Então, aparece, compre a skin, compre a picareta, custa tanto, e ele não associa ao dinheiro real. Então, você tem 5 mil V-Bucks. Eu vou dar o exemplo do Fortnite, que é o que eu estou vivendo mais aqui. Oh, custa 5 mil V-Bucks para você comprar um paraquedas, com uma picareta e o personagem e tal. Beleza. Converte. Aí você vê lá, custa 50 reais, 60, 80. E toda semana, todo mês, lança alguma coisa. Porque eles ganham dinheiro dessa forma. Eles disponibilizam o jogo de forma gratuita, porém, eles ganham nas compras dos produtos lá dentro. E isso é um cuidado que antes não se precisava ter. Antes você assoprava o cartucho quando ele não funcionava, atacava ele lá dentro e não tinha como salvar. E está tudo certo. É. E você comprar o produto ou não relacionado, tipo, era contigo. Porque dependia de você ir a uma loja, ir a uma loja americanas ou não. Hoje não. Eu nem lembro onde é que eu ia. Eu acho que ia no Mappings, é. Comprar Jumbo Eletro. Jumbo Eletro. É no Mappings e no Jumbo Eletro. São duas coisas que a gente tem até hoje, em fotos. Tudo bem, né? O importante é ainda ter. É, não tinha. Tinha Arapuã. Não tinha Magazine Luiza. Era Arapuã. Que fique bem claro. E vão aí. Quem ouvia sabe que é Arapuã, ligadona em você. Tá bom. Arapuã, ligadona em você. E eu lembrei do Mortal Kombat, né? Porque eu gostava muito do Mortal Kombat, que eu tinha o Liu Kang lá do Kung Fu, que eu gostava demais. E eu lembro que eu comprei uma revista. Na verdade, eu comprei o Mortal Kombat 2. E eu lembro que eu comprei uma revista lá no Rio. E quando chegou nessa época de Super Nintendo, mano, era na casa do meu e meus primos, era direto, né? Meu primo sempre foi muito bom de futebol, tanto pra jogar como pra jogar no videogame. Meu primo Alex, que também escuta o nosso podcast. Ele, mano, faz... Se era a falta, era pra cobrar a falta no videogame, ele fazia gol, cara. Independente do lugar, velho. Ele tinha um time, uma sinapse, rapaz, pra fazer gol, que era impressionante. Marcelinho Carioca do videogame. Isso. Ele era Marcelinho Boa. Ele era Marcelinho Carioca do videogame. Qualquer lugar do mundo que ele estivesse cobrando falta, ele fazia gol. Impressionante. International Superstar Soccer. Deluxe. Era impressionante. Mas olha só, a gente falando de videogames, né? Tinha uma coisa que tinha na nossa época que hoje não existe mais, que eram as casas de fliperama. Hoje você tem dentro do shopping, né? A Playland, os Play não sei o quê, que tem os jogos. Antes a gente tinha os fliperamas. Então, você ia pra um lugar, a moeda custava 25 centavos, e você jogava lá o Street Fighter, jogava, tirava contra outras pessoas, e era lá. Então, você tinha um recurso limitado. Quem era mais rico, tinha 10 reais pra comprar ficha, lotava a ficha de bolsa e ficava pedindo o ficha emprestada. Mas quando você juntava 50 centavos, ter duas fichas significava mais uma vida. Oxe! Ah, o pior é que você morria toda vez que chegava no Zangief. Não, aí tinha a técnica. Quando você joga... Eu tenho um Street Fighter que ele era bugado. Então, você ficava dando o Hadouken e atravessando a tela. Você dava o Hadouken fraco, o Hadouken, o Hadouken... Lotava a tela e dava a volta. E aí você deixava os Hadouken bater, aí você dava um set-up com a pulga, aí voltava e deixava a técnica pra vencer o Zangief. E já falo pra vocês, era pulo, dava um chute forte, rasteira, levantava, Hadouken pulo, aí ele ficava tonto, você segurava, rolava ele e assim você ganhava no Perfect do Zangief. Olha só, desenvolvendo estratégia, já desde pequena. Ah, mas, olha, aproveitar que você falou do Mortal Kombat, tinha uma coisa. Hoje a gente tem o GTA, que tem uma forma de jogo de violência explícita. E o Mortal Kombat, ele também tinha a violência dele, porque você tinha um personagem que o Fatality arrancava a cabeça com a coluna vertebral do oponente. Por mais que não fosse tão real aquele sanguinho gráfico, ele era agressivo. Era violento. Era violento. Então, ele tinha chutes, ou então um que transformava, virava uma caveira. E isso era o legal que quando você jogava, conseguir dar o Fatality, chegar nesse ponto de fazer frente, frente, soco forte, soco fraco, cima, baixo, trás, decorar essa sequência pra acertar. E acertar no tempo do bichinho ficar cambaleando. E também não era violento? Porque quando... Então, cara, eu lembro que era muito violento, né? A gente analisando hoje em dia, transferindo pra nossa realidade, é muito. Mas assim, cara, ele tinha um... Eu acho que ele transitava entre o violento e o engraçado, porque do mesmo jeito que a gente já achava violento, ele era cômico. Então, você falou, é impossível disso acontecer. Então, o que eu acho que dava graça no jogo era isso. Você falou, é impossível disso acontecer. Mas você dava risada, por mais violento que fosse. É, que aparecia lá, Tutsi! Isso, então. E quando você conseguia fazer isso, era impressionante. A gente nunca sabia quando que ele aparecia. Você sabia que ele é um brasileiro? Eu não lembrava. Não, não sabia, não. Eu assisti uma entrevista, um brasileiro participou da construção. É ele. E ele fala, Tutsi. Eu falei, não acredito. que eu aprendi isso depois de velho. Tá bom. E, aliás, até essa semana, essa semana não, mês passado, essa semana ou mês passado? Não, foi a semana passada que eu estava circulando no Facebook, estava mostrando as filmagens do Mortal Kombat. É bem legal, eles fazendo a gravação. Muito bacana. É, olha só a evolução. Foi muito show. O Mortal Kombat de agora, que eu leio as notícias que não aparecem pra mim, vai ter o Rambo, o Exterminador do Futuro. Então você vai jogar Mortal Kombat com o Rambo. O que é isso? Meteram o crossover mesmo? Tem, e agora tem essas ligações com os gatos. Eu li esses dias, John Rambo é um personagem novo do Mortal Kombat. Não é mais só os clássicos Johnny Cage, Sonya Blade, Cano, Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Goron, Shamsung. De Jackson. É. Rapaz, é legal, hein, velho? Vamos ver se vai ficar bom isso aí. Mas aí quando você fala dessa questão do videogame é isso. Eu sou adepto, sim. Eu acho que é uma brincadeira. Eu acho que tudo depende da escolha dos jogos que você vai permitir ser jogado e o tempo de exposição que você vai permitir. porque o próprio videogame na abertura da tela ele fala sobre as questões da saúde. O Xbox quando eu tinha ele também já tinha isso. Ele já falava, ele dava um momento de pausa. Você pode colocar timer para desligar o videogame. Você pode colocar porque hoje os jogos podem ser salvos. Então não vejo como um problema ter um videogame desde que você consiga controlar. É difícil? Assim como era antes. Desliga! Não, por favor! Desliga! Não, por favor! Então isso não mudou. Isso é tudo igual. Isso vai continuar. Só mais um pouquinho, por favor! Só mais um pouquinho, por favor! E além do videogame, o celular ganhou muito espaço hoje em dia. Então a gente precisa, porque a exposição continua sendo a mesma, então a mesma regra do videogame, a gente joga para o celular, é muito importante. A gente entende que é necessário a criança se adaptar à tecnologia, porque vivemos no mundo tecnológico e a gente se adapta à tecnologia, ou do celular, enfim, da tecnologia como um todo. e as crianças precisam entender isso, tem que se adaptar. Esse lance da pandemia mostrou o quanto que a gente precisa se adaptar à tecnologia. Sim. Mas a gente também tem que ter a noção da super exposição. Então, papais e mamães fiquem ligados. Se vocês ficam muito tempo no celular, tenham certeza que seus filhos também vão ficar, porque eles se espelham nas suas atitudes, tá bom? E não no que vocês falam. Perfeito. Ok? Fica a hashtag, fica a dica aí. Beleza? Então, sejamos o exemplo para nossas crianças desse Brasil Guaranil. Fechado? E aí, quando você fala que a gente quer para falar essa questão das brincadeiras antigas, das novas, eu sempre coloco o seguinte, não tem melhor ou pior, são realidades diferentes. O professor de educação física dentro da escola, ele tem um papel fundamental para explorar os jogos e as brincadeiras populares com as crianças e elas vão se divertir. Porque o brincar é o que é legal. Então, jogar o pique-bandeira, jogar a queimada, base quatro, jogos de grande movimentação, você precisa de espaço para jogar. Em espaço pequeno, você vai ter outras formas de brincar. Então, não é porque o seu filho não tem interesse em brincar de bonequinhos, está um problema no mundo de hoje. Não, não tem nada a ver. Não tem que se preocupar com essas coisas. Tem que brincar. E a única coisa que não mudou nisso tudo é a criança. que a criança é sempre criança. Ela está em desenvolvimento, ela está construindo. E o que ela tiver em mão, ela vai usar. Então, se ela tem videogame, ela usa o videogame. Se ela tem carta, ela usa a carta. Se ela tem o Lego. Lego é uma coisa que até hoje, qualquer um, eu sempre com o Miguel de vez em quando, a Clara sempre com o Miguel, para a gente jogar, brincar de Lego. E você perde, perde entre aspas, você fica um tempão se divertindo, construindo coisas, com aquelas peças de encaixar. E quando é criança, você brinca também, instrumentos musicais, tem tanta coisa. E não é porque não é feito hoje como era feito antes que as crianças se desenvolvem diferente. Isso não mudou. Muito pelo contrário. A questão é o desenvolver, né? A partir do momento que você dá oportunidade e dá o estímulo, a criança vai desenvolver. Isso é um fato. Basta você estar presente com ela. E o brincar, ele tem que ser assim. Não queira empurrar porque você brincava de tal coisa e gostava e seu filho ou sua filha vai gostar daquilo que você gostava. É a questão do respeitar. Mas também não quer dizer que não tentar apresentar de formas diferentes para aquilo lá que você está fazendo. Então, se você gostava de... Eu não andei de skate. Eu tive um skate, mas andei pouco. Hoje, meu filho tem a possibilidade de ter um skate. Eu posso estimular ele a andar e me dar vontade de querer fazer aquilo também. Então, por que não a partir do brincar dele eu vou ter o meu? Porque a gente pensa que o lazer do adulto está sempre relacionado ao churrasco, a conversar com a galera, a fazer um som, como se não pudesse fazer essas coisas ou não fosse permitido. E a gente sabe que quem tem uma segurança, uma autoconfiança, faz isso com maior tranquilidade. Então, vai andar de skate, vai andar de patins, vai aprender a pedalar depois de adulto, vai brincar de outras formas que está tudo bem e o seu filho vendo você se divertir de forma saudável permite que ele também entenda que aquilo é possível e ele cresça se divertindo assim. E é aquilo que você falou. É o exemplo. E por que não aprender a andar de bicicleta depois de adulto? Fica o desafio aí para você que não aprendeu ainda a andar de bicicleta, aprenda com o seu filho ou com a sua filha, existe essa possibilidade. Não é só porque você não aprendeu quando você foi criança que você vai aprender agora. É tudo uma questão de treino, é tudo uma questão de decisão de você querer fazer isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. A gente fala muito das crianças. Vamos mandar. O brincar para uma criança com deficiência. Então, alguns pais vivem essa realidade ou como tios ou como amigos, ele é diferente, mas ele tem que existir também. Então, uma criança deficiente visual talvez não vá jogar o Street Fighter daquela forma que você conhece, mas não quer dizer. Igual outro dia eu vi o vídeo que você colocou do Street Fighter, dos comandos que você dava para a Lívia fazer os movimentos. Ou a criança que está sentada em uma cadeira de roda, como que é o brincar para ele? Ou incluí-la na brincadeira? Como que a gente inclui? Porque antes as crianças com deficiência poucos saíam de casa. Hoje, a gente vê mais. Não é porque tem mais crianças com deficiência. Não. É porque saem mais de casa. É porque a conversa sobre a inclusão é maior. E a gente está aprendendo a brincar com isso. Eu falo como professor. Eu tenho que adaptar. E nem sempre é fácil. Pelo contrário. Às vezes é complexo eu entender como que eu faço para me tornar divertido aquilo. E muitas vezes eu desconfiguro uma brincadeira que estava acontecendo para que ela se configure para determinada situação. Porque o importante é a diversão no movimento. No meu caso, ali, como professor. Fazer aquilo acontecer. E quando tem só crianças? Elas se desenrolam e elas fazem acontecer. Tem momentos de exclusão? Tem. mas também tem o momento da inclusão. Uma coisa interessante na brincadeira com os deficientes é, como você mesmo falou, é transformar o jogo a fim de que permita a inclusão dele. Não necessariamente dele, mas de todo mundo na vibe dele. Então, por exemplo, se é um cadeirante, então como que você faz um cadeirante e todo mundo viver a realidade do cadeirante? Você adapta o jogo para essa realidade. Então, um jogo de basquete, todo mundo jogar basquete sentado. como que todo mundo consegue jogar basquete sentado? Porque é a realidade do cadeirante. Então, você vai descaracterizando o jogo a favor de um cenário, vai mudando o cenário e todo mundo permite se jogar, todo mundo fica feliz. Isso é muito legal quando você trabalha com um deficiente, com uma criança deficiente. Porque aí está a verdadeira inclusão, todo mundo se diverte nesse momento, nesse time e a brincadeira fica sensacional. Eu quero brincar, porque a gente falou do jogo, você deu o exemplo do basquete, eu quero falar o brincar mesmo, aquele ali do vamos brincar? Do quê? E aí começa a surgir esse elefantinho colorido, não sei das quantas. Tem brincadeiras que se a gente mostra como se adaptar, facilita para quando as crianças forem brincar sozinhas, terem recursos de como ajudar. Por quê? Senão, a criança que, aí eu não vou falar mais, não quero que entendam a criança com deficiência, aquela que ou é deficiente visual, ou é cadeirante, não. Quando eu digo deficiência, é aquela criança que corre mais lento, é comparado com uma criança, entre aspas, que está super bem, que corre alto, pula alto, sítios altos fortes, como se eu fizesse toda habilidade, que era a criança que eu era, a criança gordinha que tinha dificuldade, mas eu brincava, eu me esforçava, eu queria. E aí, nesse caso, uma brincadeira inclusiva quer dizer que todos estão incluídos nela, que você segura a bandeira para todo mundo correr e pegar, pô, aí não dá, né? E isso acontece, quando as crianças estão entre si, é natural isso acontecer, isso faz parte do processo de desenvolvimento, não é bom quando ele é repetido constantemente para não causar o desestímulo ou outras coisas, mas em determinados momentos ele serve como um estímulo, olha, tem um grupo muito forte ali, vou dar um exemplo, todo mundo corre muito bem e você não corre, tem criança que está lá no meio e corre e não está nem aí, e tem criança que se sente acuada e não quer brincar, e tem criança que fala, não, eu quero mostrar porque se eu conseguir correr mais com algum deles, eu estou indo bem, e a gente não pode super proteger nesses momentos, a gente tem que entender e conversar depois, porque ali faz parte do crescimento da criança no brincar, antes tinha uma diferença, eu vejo um pouco mais, de as crianças tinham liberdade no brincar e de se desenvolver ali, de conversar ali, então o adulto ele estava como um observador, hoje o adulto ele acaba sendo, não é generalizando, mas muitas vezes ele intervém em momentos que não precisa, então como é que você, como é que você faz a criança se desenvolver, aprender a lidar com situações e problemas, se sempre tem alguém dando um suporte, ai, não faz assim, ai, não faz assado, ai, deixa ele fazer, faz desse jeito. Então, às vezes até é muito importante, a gente vê, por exemplo, crianças pequenas que moram sozinhas, então, por exemplo, eu vejo a Lívia, então ela tem uma dificuldade muito grande, tinha agora, já está melhorando o quê? de compartilhar brinquedos com outras crianças quando juntavam as outras crianças, mas assim, é necessário que a gente não faça essa intervenção, senão, ela nunca vai conseguir solucionar os problemas, então, a gente precisa entender isso, os papais, as mamães precisam compreender que essa intervenção é muito mais perigosa do que você falar assim, ah, não, mas a gente está estimulando a criança a solucionar e dividir o problema, não, você está só aumentando mais um problema, você está criando mais um outro problema, na verdade. Bater um papo depois, entender que isso é importante, e não quer dizer que você vai sempre tomar a decisão certa, e é difícil, às vezes, você olhar, e também entender que, por exemplo, você tem um brinquedo favorito, não tem que forçar a criança a ficar emprestando o brinquedo favorito dela, se você sabe que você vai para algum lugar, então, é prever situações, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente tem uma ideia que é só a experiência atrás, que é o quê? Eu gosto muito dessa boneca, então, a sua filha vai levar essa boneca para um lugar onde vão ter outras crianças, tem que falar para ela, olha, sua boneca favorita, vão ter outras crianças lá, e se elas quiserem compartilhar com você dessa boneca, você vai compartilhar, não porque ela é minha favorita, então, deixa ela aqui, e pensa em levar uma outra que você pode dividir. Ele levou? Então, você já resolve, você ali vai conversando e falando assim, pensa, sua boneca favorita, se você gosta muito daquilo, poxa, eu tenho minha guitarra, eu tenho meu violão, são meus instrumentos musicais, eu não me sinto à vontade de querer emprestar, e para mim, eu tenho muita segurança de falar não, isso aqui eu não empresto, porque é o meu predileto, é ali, eu não vou fazer isso. É, aprender a falar não ali do começo também, porque senão fica assim, ah, eu posso emprestar tudo, posso fazer tudo, esse desapego é interessante? É, mas respeitar também aquele brinquedo favorito também é importante, não quer dizer que tudo vai ser favorito, ah, esse também é meu favorito, esse é meu favorito, não, calma lá. Então, percebe como a coisa puxa a outra, sempre, e o processo de ensino, ele é constante, por isso que ser pai, ser mãe, é contínuo, é todo instante, e depende muito de como nós estamos, então tem hora que a gente vai acertar, tem hora que a gente vai errar, tem hora, e isso é a construção da criança, no brincar é a mesma coisa, tem hora que a criança vai brincar, tem hora que ela vai tomar uma decisão melhor, uma decisão não tão acertada, e isso vai dando bagagem para ela, durante o brincar, que é lúdico, e quando ela vai se desenvolvendo, a ideia é que ela vá transferindo esse conhecimento para outras situações, e o próximo passo, depois do brincar, a criança quer crescer, o trabalho em grupo da escola, o trabalho em grupo da escola, é aquilo, tem um objetivo, tem que ser cumprido, então se você está jogando futebol, seu objetivo é fazer gol, é uma coisa, você está fazendo um trabalho de escola, você tem um prazo de entrega, e tem que fazer os capítulos, é outra coisa, aí você vira um adulto e vai trabalhar, você tem um projeto de uma empresa para elaborar, é outra coisa, mas tudo isso, é uma construção que você vai trazendo, e começa onde? Brincando, por isso que brincar é importante, e solucionar problemas brincando é importante, e brincar com um monte de crianças é importante, e saber que você vai brincar, seu filho vai brincar em determinados momentos, com crianças com deficiência, com crianças agressivas, com crianças que estão passando por situações difíceis, com criança que chora, com criança que é super habilidosa em tudo, e que seu filho às vezes é o super habilidoso, às vezes seu filho é o com deficiência, e essas crianças têm que viver assim, porque isso é um, não querendo exagerar, mas é um reflexo da nossa sociedade, é isso que faz a diferença, nossa sociedade é isso, é um misto de pessoas, é pensamentos heterogêneos, e saber lidar com isso, e isso, meu amigo, quando a gente descobrir como fazer da melhor forma possível, não tem o que fazer, porque cada momento é um momento, e nunca vai ter o melhor possível. Boa, belo fechamento. É isso aí, queridos ouvintes, queridos papais, mamães, titios, titias, crianças que também nos escutam, muito obrigado pela participação de vocês, estamos finalizando essa sequência, essa maratona do brincar, brincadeiras da infância, que nós tivemos, que vocês estão tendo agora, e todo mundo vai continuar tendo, porque brincar é brincar, brincadeiras da antiga, brincadeiras atuais, brincadeiras futuras, sempre vão ser brincadeiras. Beleza, meu querido professor Diego, amigo, olá com o Moreno. Obrigado, é sempre domingão, porque quem não sabe, nós estamos gravando isso no domingo de manhã, então eu já vou falar que é um domingo, eu não sei quando vocês vão ouvir isso, mas vamos deixar registrado que é domingo, de manhã. Isso, vai, é dia de alegria, oi, é cara, agora é domingo, é hora de desenho, é isso aí, conseguimos, muito obrigado, meu querido, foi muito legal, mais uma vez, e até a próxima. E aí, como é que foi essa viagem no tempo? Deu aquela vontade de brincar com seus filhos? Essa é a ideia, então vai lá, poste uma foto brincando com ele, ou com ela, nas suas redes sociais, marque a gente com a hashtag PixConti, ah, pode compartilhar com alguém da família, ou algum conhecido, afinal, sempre tem alguém com criança perto de você. E até a próxima semana, fiquem com Deus, e diga tchau Lilica. Tchau Lilica, Tchau Lilica, acho que agora, até agora, hein? Três, dois, um, valendo!